No Gente como o Interior desta semana conhecemos a história de José Suga, treinador de natação em Samora Correia há mais de três décadas. Com 73 anos já formou vários campeões e para já não pretende parar. Eu sou José Martins Rosa Sangue Suga, treinador de natação de Samora Correia, já há 30 anos aqui nesta coletividade. Dou treinos todos os dias, assinei já milhares de miúdos a nadar, tenho 73 anos de idade, estou presto a deixar esta minha área que tanto adoro e tanto gosto, mas algum dia tenho que deixar. É pá, agora apontos vão alterar, fazem uns 6 vezes 50 ainda. Eu comecei aqui em 1994 na inauguração das piscinas, já estive campeões nacionais, já estive vários campeões distritais e continuo a dar, a dar fruto. Com esta coisa da pandemia tive vários problemas, muitos abandonaram, porque tomaram outro rumo, tinha uma equipa muito boa e que essa equipa desapareceu completamente. Estou a criar novos nadadores, tenho já uma média de 20 nadadores, entre cadetes e infantis e vou continuando a trabalhar para conseguir mais. Vamos clicar bem, e com carinho, quando vier a dor, desfaz. Para além da natação ser um desporto útil na vida, saber nadar, eu adoro ensinar, adoro trabalhar com a natação. Eu acho que nunca faltei um dia aqui à natação, há 30 anos para cá, nunca faltei um dia a uma aula de natação. E gosto muito daquilo que faço. Eu dou a adaptação meio aquático, dou a perfeição mente técnico aos miúdos, eles passam da adaptação meio aquático para mim para fazer o perfeição mente técnico. Depois dou a manutenção e dou a hidroginástica. Na natação não há modalidades preferidas. É sempre, eu para mim a nadar gosto mais de crawl, não é? Gosto mais de crawl, mas eu aqui tenho que fazer as quatro técnicas. O crawl, a mariposa, a costas e os bruços. Tenho que dominar, os nadadores têm que dominar as quatro técnicas. Eu sou um professor que ralho muito com eles, e se a gente não ralhar, eles não fazem nada. Andam encostados à bandeira, e ficam ali encostadinhos e a gente tem que andar atrás deles. Então, essa pausa já não chega e tal, vamos embora, tem que continuar. A minha esposa já está habituada a isso, mas já sabe, não é? Não fica nada para trás. Faço isto com gosto, não fica nada para trás. Nunca pensei em reformar. Sabe que é difícil a gente tomar uma iniciativa de reforma sem fazer nada. Enquistar de um banco de jardim e tal, epa, isto já sabe como é que é, eu não me posso parar, vou deixando gradualmente. Exato. Se calhar é problema, em vez de ficar com cinco turmas, fico com duas, já faço menos, já me preocupo menos, e vou assim, e assim vou fazendo. É gratificante, é gosto muito daquilo que faço, e sempre gostei daquilo que faço. E portanto, e continuo a fazê-lo. Ora está.